A gente fala agora de política. Vonulv Praxedes está aqui comigo no estúdio e traz pra gente um alerta importante dos cartórios eleitorais aqui do Rio Grande do Norte, que tem registro de crime, viu? Bom dia, Vonulvio. Bom dia, Juliana. Bom dia pra você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Foram vários os casos citados pela Justiça Eleitoral de pessoas que estão tentando burlar o sistema, o domicílio eleitoral, pra poder votar em algumas pessoas. Teve caso em Cearamirim, teve caso em São José de Mipibu e também teve caso em Goianinha. O que que acontece? Esses eleitores, muitas das vezes, ou principalmente, ou, enfim, eles são conduzidos por pré-candidatos até a Justiça Eleitoral, são eleitores de um outro município e estes candidatos são de outros. Aí eles fazem o seguinte, vamos mudar o domicílio eleitoral pra você votar em mim. Aí eu dou pra você dinheiro, dou pra você uma feira, dou pra você uma promessa de emprego. E aí o que que acontece? A Justiça Eleitoral observou que um desses casos vinha trazendo o mesmo contrato de aluguel. O mesmo modelo só fazia mudar o nome. Aí a polícia foi acionada. A Polícia Federal vai seguir investigando estes casos que é registrado ali como um crime eleitoral. Então isso aconteceu nestes três municípios. O que a gente tá percebendo é que cada vez mais esses políticos estão atraindo estes eleitores com essas promessas. Juliano, obviamente, são eleitores ali com um baixo poder aquisitivo, são eleitores pobres que precisam, de fato, do recurso. Mas ao atingir este patamar de crime eleitoral, todo mundo precisa ser investigado. E a Justiça tá muito atenta porque o prazo pra mudança de domicílio eleitoral, o prazo pra corrigir situações no título eleitoral vai até o dia 8 de maio. Então tá na última semana e tá naquela correria. Muitos destes vão aproveitar justamente as filas pra fazer com que exista essa possibilidade de crime eleitoral. A Justiça tá muito atenta e atenção, a Polícia Federal vai investigar tudo isso aí, viu? Então, você que tá nos assistindo, se conhece alguém, não caia nesse conto aí não, porque realmente pode dar cadeia. Sim, na publicação do TRE a gente nota até como um alerta, né? Pra o eleitor, pra população, pra de repente as pessoas não acharem que isso é normal, que não dá em nada, de repente se vê envolvido aí numa investigação. No fim das contas eles fogem e você é quem vai ter que responder esse problema aí na Justiça.